Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Na viração do dia, Deus vem falar com você. Deus falava com o homem ao cair da tarde e Deus quer falar com você. Agora, aqui, e eu tenho convicção que a voz de Deus faz sossegar a nossa alma, traz paz, alivia, renova e Deus quer falar com você. Antes de orar pela sua vida, eu quero falar algo da parte de Deus. Muitas vezes queremos jogar a toalha e queremos desistir por problemas, por situações, às vezes as reclamações, a ingratidão. Você faz o seu melhor e nem sempre tem o retorno, a gratidão ou o melhor de alguém. Você faz o seu melhor tanto tempo e quando você precisa, cara feia, reclamação. Mas deixa eu dizer algo pra você. Jesus está no seu barco. Ele não vai te abandonar e ele vai te ajudar. Confia em Deus, não confia no homem. Seu socorro vem do Senhor, não vem de humano. Deus vai te ajudar hoje. Eu sei que você não aguenta mais, mas confia e descansa em Deus. Persevera fazendo o certo, porque tudo que você faz de bom, Deus vai te recompensar. Não entrega os pontos, não desista. Deus vai te ajudar. Acalma o teu coração. Jesus não te abandonou. Você só precisa dele pra vencer. Então permaneça. Quando você não consegue avançar, simplesmente permaneça. Você permanecendo quer dizer que você não está desistindo. Isso é muito bom. Tem situações em nossa vida que o permanecer é o máximo que você pode fazer. Você não consegue ir em frente. A sua força vem quando você decide não desistir. Então permaneça. Agora decida não parar. Decida não voltar pra trás. Isso vai te dar força. E você vai conseguir prosseguir. A mudança é a base do sacrifício. Sacrifica agora e não desista. A força de um vencedor é quando ele faz o que precisa ser feito. Independente do que ele está sentindo. Então ignore o teu sentimento agora. E permaneça na sua decisão firme de vencer essa situação. Seja forte. Decida ser forte. Ser forte é uma decisão. Decida então. Tomar a decisão certa. Eu vou permanecer. Eu vou perseverar. Eu vou continuar. Deus é comigo. A Bíblia diz assim. E eu quero que você repita isso comigo. Diga ao fraco. Eu sou forte. Então você que está aí se achando fraco. Repete comigo. Vamos lá. Diga ao fraco. Eu sou forte. Mais uma vez. Diga ao fraco. Eu sou forte. Mais uma vez. Repete pra você mesmo. Diga ao fraco. Eu sou forte. Receba força agora. Pela sua decisão. Receba força agora. Porque a palavra tem poder. Agora você está forte. Receba força que vem do Senhor. Pra lutar e pra vencer toda essa situação. Você e Deus é a maioria. Você é mais que vencedor. Não pense mais em desistir. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Recebe essas orações pelo celular ou pelo YouTube? Se for pelo celular eu quero te convidar a fazer parte da família da oração da noite. É só clicar com inscrever-se. Sininho. O símbolo do sininho com a palavra todos. Pronto. Todo dia a esse horário vamos estar junto. Em oração. Recebendo a palavra de Deus. A palavra é necessário pra te dar vida. Exatamente. Então, vem. Então, vem. Se inscreve no canal aqui. Se gostou até aqui, deixe seu gostei. Clique aí no joinha. É muito importante. Quando você clica no joinha, se inscreve no canal. É importante pra que o YouTube entenda que essas orações são importantes. E envie pra outras pessoas. É importante pra mim também. Você me ajuda a continuar levando vida através dessa oração. Que a voz de Deus chegue através dessa oração pra muitos aflitos e necessitados. Então, compartilhe vida. Compartilhe também essa oração agora pelo WhatsApp. Setinha compartilhar o WhatsApp. Onde? Pra cinco pessoas. É muito importante espalhar o amor, a vida pra quem precisa. Cinco pessoas. Talvez você não saiba o que tá acontecendo, mas Deus sabe. Escolha aleatoriamente e envia. E Deus vai te recompensar. Amém? Agora eu quero orar por você. Depois dessa palavra. Depois disso que veio lá de Deus. Essa força. Não precisava nem orar. Mas a oração é muito importante. Eu quero orar por você. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, recebe agora essa oração. Recebeu uma palavra de fé. Agora uma oração pra completar. Pra Deus completar a obra em você. Amém? Não precisa orar comigo. Gostaria somente que você recebesse. Feche os teus olhos se você puder. Se não, abra os teus ouvidos e foque agora no que você vai ouvir. Amém? Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Seja fortalecido no Senhor e no poder dele. Receba a tua mente em ordem. Ordenada. Receba a estratégia de Deus. Receba as tuas emoções controladas. Receba agora o destravamento da tua vida. Pra você prosperar. Pra você perseverar. Pra você vencer. Pra você receber as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Eu destravo no mundo espiritual a tua vida agora. Receba a direção. Que você tenha visões. Visão ampliada. Que a bênção do Senhor seja sobre você agora. Que você tenha dentro de você uma fé inabalável. Em nome de Jesus. Eu determino que você seja mais que vencedor. Por Cristo que te amou naquela cruz. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Pronto. Siga em frente até o alvo. Deus é contigo. Jesus está no seu barco. Amém? Fala, eu creio. E se você crer, põe aqui nos comentários. Põe aí o seu primeiro nome. Escreva assim. Diga ao fraco, eu sou forte. Põe o seu primeiro nome. Escreva. Diga ao fraco, eu sou forte. Enquanto você escreve. Receba mais força de Deus. Amém? Deus abençoe e guarde a sua vida. Diga ao fraco, eu sou forte. Tchau. Obrigado.